Então, temos aqui várias perguntas. Em primeiro lugar, diz aqui o Lucas Félix. Antes de mais nada, agradeço ao senhor e ao equipe do Seminário de Filosofia pelo belo serviço que tem prestado a todos nós. Devo muito a vocês e ao seu trabalho, que em vários momentos me auxiliou imensamente em encontrar uma via integrativa em situações de disruptividade extrema. Envio este e-mail pensando na menção que o senhor fez aos trechos do livro Languistique et Culture Nouvelle, escrito por Philippe Rivière e Laurent d'Anchon, em que os autores tratam do surgimento de uma nova cultura oposta à anterior. Pois é, se já na década de 70 a coisa seguia perigosa, hoje essa nova cultura acabou por suprimir quase que totalmente a tradicional no que diz respeito à rotina do brasileiro médio. E se Rivière e d'Anchon falavam de uma cultura antiga que constituía de educação clássica, filosofia, eu não me lembro o tripé que ele colocava, educação clássica, filosofia, e uma nova cultura definida por informática e música pop. Um dos elementos mais profundos diretamente afetados por isso foi a música. O senhor mesmo já mencionou em várias ocasiões o impacto que ela tem no intelecto humano e no aprimoramento deste. De modo que a decadência da cultura musical é causa de efeitos tremendamente nefastos. Existe um médico vietnamita que mora em Paris, que escreveu vários livros importantes sobre isto. Eu não consigo lembrar o nome do homem, é um nome complicadíssimo. O livro chama-se Musique, Intelligence et Personnalité. Se procurem por esse título, vocês vão achar. Ele mostra que esse tipo de música que o pessoal está tocando hoje tem efeitos neurológicos absolutamente devastadores. Quando a gente fala de estupidificação, isso não é figura da linguagem, isso é uma coisa séria. Como é o caso de outros elementos dessa nova cultura, seu elemento musical foi e continua sem imposto. Não se pode fugir. Temos a moça no ônibus ouvindo um funk no celular, o carro parado à frente da sua casa, o vizinho ouvindo música e vendo TV. Quem ainda não pôde desenvolver uma autoridade bastante para aliar-se a tais estímulos, acaba sofrendo como um incômodo, que em virtude a repetição torna-se a uma verdadeira castração interna. Você tem toda a razão, Lucas. O negócio é gravíssimo. Porém, é o seguinte, para a gente se livrar disso é uma vida. Isso nunca vai livrar completamente, não. Nós estamos contaminados dessa porcaria. Quer dizer, quando você se livra desse mal, você não mudou o seu passado. Ele continua lá, de alguma maneira. O que eu posso dizer é o seguinte, não adianta você ter pressa. Não existe nenhuma fórmula disciplinar que possa mudar isso. Isso é um processo que vai levar 20 ou 30 anos até você sentir uma relativa independência dessa coisa toda. Afinal de contas, não se trata só de você se livrar de uma atmosfera sonora, mas de um conjunto imenso, vamos dizer, de cacuetes mentais, linguísticos, de reações pessoais. Então, é uma aventura, o exercício da liberdade da consciência. Quer dizer, não há coisas que as pessoas não estão muito acostumadas. no seguinte sentido, em que todo o ambiente está ensinando você a ser assim, assim ou assado. Você, de fato, não é obrigado a ser assim. Você pode fazer outras escolhas e você pode, até certo ponto, criar você mesmo de uma outra maneira. Dar uma outra educação para você mesmo precisa ser diferente daquilo que você foi programado para ser. Nada pode impedir isso, mas também nada vai facilitar esse serviço. É claro que se nós tivéssemos uma rede inteira de pessoas conscientes disso e tentando ajudar nessa coisa, seria bem mais fácil, mas, infelizmente, aqui nos Estados Unidos nós temos, mas no Brasil não tem nada. Nós somos... Tem um grupinho aqui, um grupinho ali. De modo que eu não vejo uma solução a curto prazo para isso. Eu, quando coloquei aquelas canções no site do seminário, foi, em parte, sugerindo que você crie uma nova atmosfera musical para você mesmo, preenchendo a sua memória com outros elementos e se apegando a eles em vez de se deixar levar pela atmosfera sonora do ambiente. Mas eu reconheço que isto é pouca coisa. Está certo? Deve haver no meio de vocês alguém que seja um musicólogo ou um especialista na área de alguma maneira e que, se ler esse livro, desse médico vietnamita, talvez nos dê alguma ideia. Este é um dos trabalhos que eu gostaria de sugerir para a segunda fase. Quer dizer, o que é o ambiente sonoro brasileiro e qual é o tipo de devastação mental que ele faz. Eu acho que é preciso haver um estudo sobre isso. Sem você estudar seriamente o ponto em que a coisa chegou não vai ser possível inventar nenhuma técnica defensiva, mas ela tem que ser inventada de algum modo.